Conheça já a School Gamers, a maior loja de jogos em mídia digital do Brasil, há mais de 4 anos selecionando os melhores jogos para Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e Nintendo Switch. Tudo isso por um precinho super bacana que você ainda pode parcelar, com garantia vitalícia e entrega super rápida também. Então clique já no link do WhatsApp que está na descrição e fale que veio pelo canal do MaxPlay Games e garanta um desconto de 10% na sua primeira compra. Então corre lá e garanta já o seu game favorito pelo menor. Muito bem-vindos ao canal MaxPlay Games, quem fala com vocês é o Maxwell. E galera, no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês aqui eFootball 2023 para o Playstation 3 sim, galera. Galera aí do Playstation 3 já tem acesso aí também ao eFootball 2023 também na antiga geração. O jogo está sensacional, bem atualizadinho, bem top e eu vou mostrar nesse vídeo várias funções que tem no jogo, gameplay e assim como os modos de jogo também que tem e funcionam no jogo, beleza? Assim como o fato dos jogadores, algumas dicas que a galera pediu ali como estar colocando pênaltis, prorrogação e tudo mais no jogo e eu vou mostrar tudo nesse vídeo aqui para vocês. Então se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esquece de ativar o sininho de notificações para ficar ligado nas novidades aqui do canal, beleza? Também não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba maxplaygames, no TikTok também maxplaygames, underline oficial e também tem o nosso canal secundário Maxingames, tá bom? Então bora lá para o vídeo e valeu! Beleza galera, então estamos aqui no nosso eFootball 2023 no Playstation 3 e para quem não sabe como que existe o eFootball 2023 para o Playstation 3, ele nada mais é do que um patch que é instalado sobre o patch 2018, que foi o último patch que saiu ali para o Playstation 3, tá? Assim como vocês podem ver aí na tela, o game está com o tema da Copa do Mundo de 2022 e olha lá em cima que está escrito conectar ao servidor do patch 2018, ou seja, o jogo é sobre a base do patch 2018. E existem vários patch aí e esse daqui que eu estou utilizando é o VR patch 9.03, tá? Mas para quem gosta e muito do Brasileirão, que é o Brasileirão 100% atualizado também, daí tem a versão do Potato patch V11 que está sensacional também, tá bom? Estou refazendo esse vídeo aqui porque eu tinha feito ele, porém o áudio tinha ficado todo zoado e estou refazendo aqui para vocês, tá bom? E aqui a gente já se depara com alguns modos de jogo, como jogar agora, MyClub, editar, né? E temos aqui novamente jogar agora, temos divisão online, partida rápida, lobby de partida online, PES League, temos UEFA Champions League, UEFA Europa League, né? A EuroLeague, AFC Champions League, temos competição online, Copa e Liga, tá? E aqui em Vida Futebolística temos o MyClub, Liga Master, né? Que é a Master League, como a gente chama, e o Rumo aos Estrelatos, tá? Aqui em Extras temos o Treino, Editar, Estatísticas, Galeria de Replays, Atualização ao Vivo, Atualização do Pacote de Dados, Configuração Online, Configurações do Sistema e Opções, tá bom? Então vamos lá, aqui em Jogar Agora você vai ter algumas opções de jogo, como Amistoso, Partida Aleatória, onde você seleciona até 8 times e você vai jogando aleatoriamente com esses 8 times que você selecionou, tá? Partida Contra aqui é onde você pode jogar contra outro usuário ou contra a máquina mesmo e os dados vão sendo salvos dos partidas que você fez, mostrando ali qual jogo que você ganhou, qual jogo que você perdeu, quantos gols você fez, quantos gols você levou e assim por diante. É um modo ali bem interessante, tá? Aqui temos esses modos aqui no Jogar Agora. Voltamos aqui, temos o MyClub, que infelizmente não funciona devido aos servidores do eFootball estarem desligados, ou seja, na verdade, os servidores do PES 2018 estão desligados. Então quando você clicar aqui no MyClub, ele vai te redirecionar para uma tela de iniciar a sessão na PSN, porém se você tentar iniciar a sessão, vai dar erro, ok? Então a gente retorna aqui para ver os outros modos. E aqui do lado direito temos o Divisões Online, que é assim da mesma forma como o MyClub, não está funcionando no PS3, porque os servidores de vários jogos já do PS3 já não funcionam mais. Então Divisões Online, tudo que for online aqui no eFootball 2023 do PS3, infelizmente não funciona, tá? Somente os offline, tá? Pressionamos o botão R1 aqui, temos o Jogar Agora. Agora novamente, Divisões Online, como eu já falei, não funciona. PS League, não vai funcionar. Lobby de partida online também não vai funcionar, tá bom? Partida rápida também, porque se trata de um jogo online também, tá bom? Competições. Isso daqui em competições, o único que não funciona é o competições online, porém liga aqui em Copa. Se clicou no Copa, vai em Novo, ele vai te dar diversas opções de Copa para você fazer. Assim como Libertadores, Copa do Mundo do Catar, UEFA Euro Cup, temos a Copa América Centenário, ASEAN Cup, African Cup, Konami Cup, né? Também, então temos todas essas copas aqui para você fazer o jogo aí, tá bom? Temos aqui também, nessa aba aqui de, opa, ele vai dar um trailerzinho aqui não. Nessa aba de competições, a liga, né? Onde você pode fazer uma nova liga aqui também, bem tranquilo. Você pode disputar diversas ligas aí que existem, como a Premier League, Sky Beach, Ligue 1, Dominos League, Série A, Série B, Eredivise. Temos a Liga Espanhola, né? A BBVA, La Liga 1, 2, 3, que é a Série B da BBVA, né? Não sei nem se é BBVA, mas é La Liga agora, né? Liga Nós, Bundesliga, Campeonato Brasileiro, Primeira Divisão, Campeonato Scotiabank, Major League Soccer, Liga Paz, Liga Economy também. Tem toda essa liga aqui para você jogar aí e funciona 100% certinho, tranquilamente, beleza? Vamos lá, vamos esperar carregar aqui novamente. Toda vez que voltar ele vai dar essa telinha ali, beleza? Temos aqui, como eu falei, o FA Champions League, Euro League e FC League. Esse aqui eu não vou nem mostrar porque vocês já conhecem e funcionam perfeitamente, tá bom? My Club aqui não vai funcionar. Liga Master, né? A nossa Master Liga funciona perfeitamente. Está fazendo os testes ali, já funcionou. O meu estrelato também está funcionando. Quando, às vezes, aparece um bugzinho ou outro, mas está funcionando perfeitamente. Em Extras, como eu já falei, temos a aba de treino, editar, estatísticas, que é tudo que aconteceu ali, tipo, as partidas que você fez e tudo mais. Galeria de replays para você ver aquele golaço que você marcou e você salvou esse replay. Vai aparecer aqui. Aplicar atualização ao vivo e atualização de pacote de dados não é necessário fazer porque, como você instala um patch, isso daqui também automaticamente já nem vai funcionar. Configurações online também não. Configurações de sistema. Aqui em configurações de sistema é onde você altera ali a câmera, né? Se você quer qual câmera. Temos aqui a câmera dinâmica ampla. Temos a transmissão ao vivo. Temos a vertical. Temos a câmera do jogador. Temos a câmera aérea. Temos a câmera meia distância. Longa. E angular também, tá? Lateral do campo tem uma aqui também. Mas eu geralmente costumo jogar na dinâmica ampla. Então, é essas opções de câmera que você tem, tá? E você pode selecionar uma para cada modo de jogo. Modo normal. Jogo em equipe. Online. Online com convidados. Mas como não funciona mais online, não vai funcionar. Né? Mas temos como o estrelato tem as opções aqui também. E tudo mais, tá bom? Configurações de tela a partir daqui. Aqui é as paradinhas que você liga. Eu deixo o radar desligado. Não gosto. Mas aqui, ó. Você pode deixar ligado se você quiser. Tem um indicador de nome do jogador que você deixa ativado ou não. Eu deixo desativado. Barra de potência. Exibição do cursor. Medidor de resistência. Tempo e resultado. Nome do adversário. E guia de bolas paradas. Beleza? Temos configuração de som. Aqui temos efeitos sonoros no menu. Eu vou deixar isso aqui no alto. Música de fundo eu vou diminuir, né? Pra não dar direito atrás. Volume dos comentários. Barulho da torcida. Anúncios do estádio. Músicas no estádio também eu vou tirar. Sons do campo. Tudo você regula por aqui, tá? Se você quiser adicionar também uma trilha sonora personalizada. Tem vídeo aí no canal explicando como fazer isso no Playstation 3, tá bom? Ou seja, pegando as suas próprias músicas. Configurações de velocidade do jogo. Você pode deixar o jogo normal ou mais rápido. Ou até mesmo mais lento, tá? Eu costumo deixar no normal. Vibração do controle. Você pode habilitar ou desabilitar. Configuração de competição oficial do PES 2018. Isso aqui você não precisa mexer. Configuração de idioma. Temos aqui os idiomas do texto do jogo em português, espanhol, latino-americano. Temos francês e inglês, tá? Idioma no comentário também, que seria a narração. Temos diversas opções aqui. E eu, obviamente, vou deixar em português BR. Configurações de portas. Isso daqui já é coisa online, tá? Tipo, sei as portas pra fazer os testes. E aqui, instalar. Pra instalar algumas coisas também no jogo. Aqui, como eu mexi, ele vai salvar agora. Vamos aguardar um pouquinho. Retornando pra essa tela aqui, temos a aba de opções. Tá? Aqui na aba de opções tem configuração de dados pessoais, que você pode mexer. Temos a trilha sonora. Como eu falei pra vocês, você vai precisar sim fazer iniciar a sessão aqui pra fazer todo o procedimento de instalação das suas músicas personalizadas. Mas isso aí tem vídeo no canal explicando. Histórico contra o computador. Temos aqui tudo que você jogou. Vai mostrar certinho. Como eu instalei meio que do zero esse jogo aqui, não tem nada ainda, tá? Não nada salvo aqui. Créditos, versão de dados e salvar dados do sistema. Tá? Aqui não tem nada tão interessante pra mexer, tá bom? Então aqui, em questão de modos de jogo e tudo mais, eu já mostrei pra vocês. E tá tudo funcionando certinho, tirando as opções do online, tá bom? Então vamos aqui no jogar agora. Vamos em amistoso. Aqui no amistoso ele vai te dar uma telinha aqui pra você selecionar o seu controle. Clica no quadrado. Quadradão, perdão. No X. Ele vai aparecer aquela tela de iniciar a sessão. Você pressiona o bola. Vai aparecer impossível implementar dados de atualização ao vivo. Isso é normal porque você está utilizando um patch que já está atualizado, tá? E aqui vai aparecer todas as ligas que a gente tem. Que é a Premier League, Sky Beach, Championship, Ligue 1, Comfortama. Temos Ligue 2, temos a Série A, Série B da Itália, Euro Divisie, La Liga. La Liga, segunda divisão. Liga Noss, Bundesliga, outros times. Campeonato Brasileiro, primeira divisão da Argentina. Campeonato Scott Bank, Major League Soccer. Outros times aqui da América Latina, né? Temos diversos times perdidos aqui no meio. Temos a FC Champions League também. Vai ter vários times aqui. Liga Paz, aqui as Série Ações da Europa, África do Sul, América Central e do Norte, América do Sul, Ásia e Oceânia. Times clássicos, temos aqui alguns times clássicos. E dados do usuário que são aqueles que tem o time lá da Master League que você já salvou lá também, tá? Infelizmente, nessa edição do patch que eu estou utilizando aqui é o VR Patch. O Brasileirão está bem desatualizado, galera. Infelizmente, ele está desatualizado. Desculpem pela bugada ali, foi meu HDMI, tá meio ruim. Ele está desatualizado. Então, vai ter as bandeiras dos times aqui até legal. Porém, podem ver, o Grêmio ainda está na Série A e tudo mais. Porém, ele está desatualizado. Mas agora a questão das outras ligas, ele está 100% atualizadão. Então, eu vou fazer uma partida aqui entre Master City contra o Barcelona, né? Que já tem o... Como que fala o nome dele? O Lewandowski, né? Então, vamos entrar aqui. Vamos fazer uma partidinha. E aqui você vai se deparar com essa telinha aqui, tá? E aqui vai aparecer os jogadores ali. Vamos primeiramente em uniforme. Vamos ver os uniformes dos times. Aqui temos o uniforme do Master City azul e o uniforme do Master City preto com vermelho, tá bom? Daí temos o uniforme aqui do Barcelona principal, secundário, que é esse amarelinho. E o terceiro, que é esse branco, tá? Muito bacana, tá? Vamos jogar de preto com vermelho e com City contra o Barça de branco, tá? Vamos fazer esse esquema aí. Vamos em estádio. Aqui em estádio a gente tem o Morumbi. Tipo, os pets, galera, eles alteram tudo isso, tá? Faces dos jogadores. Tipo, os pets para atualizar o futebol. Faces dos jogadores. Elencos. Estádios. Animações. Assim, tipo, a jogabilidade às vezes fica um pouco melhor. E entre outras coisas, como vocês já viram, menus, músicas de fundo e tudo mais, tá bom? Então aqui temos o estádio do Morumbi. Urbano Caldeira, que é a Vila Belmiro, se não me engano. É o Monumental. Estádio Alberto Armando, se não me engano, é a Bombonera. Posso estar errado também. Olympi Stadium, Berlim. Saitama Stadium, 2002. Konami Stadium. White Heart Lane. Temos Metrópole Arena. Mestala Stadium, Valencia. State Luz 2. Estádio do Escorpião. Estádio do Novo Triunfo, né? Old Trafford. Temos Santiago Bernabeu. Berg Stadium. Stanford Bridge. King Power Stadium. King Fahad Stadium. Temos o Prince Abdullah Stadium. State France. Allianz Arena. Eichard Stadium. Temos o aleatório, né? O único que vai selecionar em qualquer estádio ali, aleatoriamente. Estádio próprio de cada time também. Camp Nou. Groupama Stadium. Temos aqui John Cruyff Arena. Temos Celtic Park. Signal Iduna Park, do Borussia Dortmund. Enfield. Emirates Stadium. Giuseppe Meaza. E San Siro. Para quem não sabe, é o mesmo estádio. Só muda os nomes durante as partidas entre... Se é com o Milan, vai ser San Siro. Se é com a Inter de Milão, vai ser Giuseppe Meaza, tá? Temos aqui o estádio Olímpico. Jacob Park. Temos Parque dos Príncipes. Ramon Sanchez. Piz Juan. Nossa, bugou a tela de novo. Perdão. Temos o Juventus Stadium. Temos o estádio do Mineirão. Wembley Stadium. Estádio da Luz. Estádio do Morumbi, novamente. E aqui você vai selecionar o período do dia que você quer jogar. Deixa eu selecionar o estádio que eu achei aqui, que eu achei bacana. Que é o Celtic Park. Aqui você seleciona o estádio. Por dia, por exemplo. Estação do ano. Verão, inverno. Eu vou colocar ou em aleatório. Eu vou deixar em verão. Clima, bom, ruim, aleatório. Tipo, churubrado com chuva. Chuvoso, bom, aleatório. Eu vou deixar no bom. Altura da grama, baixa, alta ou curta. Eu vou deixar baixa. É, eu vou deixar na alta. Para a gente ver se vai dar alguma mudança. Condição do campo, aleatório. Seco, normal, molhado. Aleatório. Eu vou deixar assim, aleatório. Perfeito? Aqui temos as configurações gerais que a gente já viu. Tá? Que aqui a... Ah não, a gente tem configuração geral, a gente não viu. Então vamos lá. Configurações gerais, galera. Aqui é uma parte principal. O galera me perguntou muito. Max, como é que coloca pênaltis? Como é que coloca prorrogação? É aqui, galera. Nessa telinha você vem de configurações gerais. E aqui eu vou colocar no nível profissional, né? Mas você vai até a estrela. Daí, depois que você ganha cinco partidas no estrela, você libera o nível lenda, tá? Eu vou deixar no nível profissional. Deixar a duração da partida aqui. Oito minutinhos. Prorrogação. Sim. Pênaltis. Sim. Aqui você tem a opção de colocar até seis substituições. Emoções de jogador sim. E aqui é a condição do jogador. Você pode deixar o jogador ruim. Mais ou menos. Normal. Bom. Muito bom. Então eu vou fazer deixar muito bom nos dois times, tá? Lesões você deixa ligado se você quiser. E aqui é a bola, tá? Eu vou deixar a bola aleatória, mas são 33 tipos de bola pra você selecionar, tá bom? Então pressionamos a bola aqui. Configurações de câmera a gente já viu. Configurações do sistema a gente já viu também. E aqui é isso, galera. Agora vamos para o plano de jogo, tá? Em plano de jogo aqui você tem a opção aqui da escalação do time. Temos diversos jogadores aqui, né? Grealish. Álvares. Haaland. O Haaland que tá num overall pequeno. Eu vou deixar ele lá em cima. Selecionar o quadrado. E selecionar ele como centroavante pra ele ficar no overall melhor, tá? Vou colocar o Grealish mais pra cá. E o Álvares também mais pra cá. Pera aí. Aí. Trocar o Álvares por... E o Foden... Não. Marrês. Colocar o Marrês aqui. E é isso daí. Eu não vou mexer muito no time aqui. Temos todos os jogadores aqui do City atualizados. De Bruyne e tudo mais. E no time do Barcelona também lá. Ansufat, Rafinha, Lewandowski, Pedric, Cies, Sérgio Busquets, Jorge Alba, Christensen, Araújo, Héctor e Ter Stegg. E ali tem a reserva também com De Jong, Ferran Torres, De Pei, Demelay e tudo mais, tá bom? Então, aqui não tem muito segredo. Aqui você vai selecionar isso daí. É base do PES 2018, essa parte aqui, né? Então, você pode selecionar aqui. Tásticas, formação, configuração de jogador, configuração de ajuda. E aqui salvar os dados que você está fazendo, tá bom? Então, pressionamos o bola e vamos lá pra partida, tá bom? Então, eu vou clicar aqui agora no início. E agora, na partida, galera, eu não vou falar muito. Eu vou deixar a minha voz mais baixa. Pra vocês sentirem o jogo e escutarem bem ele ali também, tá bom? Então, bora lá. Beleza, já começando a gravação aqui da partida. E olha só aí, galera. Muito bonito, tem uma ceninha de entrada, tudo certinho. E é isso daí, vamos lá. Então, agora aqui é a hora da partida. Vamos ver aí como é que a gente se sai. Podem ver ali que está o nome dos jogadores em cima dos jogadores do Barcelona. E no nosso, não. Mas se você quiser deixar assim, do jeito que está o meu jogo aqui, eu vou mostrar pra vocês, olha só. Não tem o radarzinho ali embaixo, não tem nada. E eu vou mostrar como você vai colocar esse radarzinho. Ou tirar. Ali, pra você deixar como está o meu, você vai vir em configurações do sistema. Configurações de tela da partida, ele vai deixar assim. Desligado, não. Daí aqui embaixo tudo sim, tá? Pra deixar igual o meu. Mas se você quiser ligar o radar, é só clicar aqui embaixo. Embaixo, translúcido, se quiser. E mexer. O nome do jogador, você pode deixar sim ou não. Que daí vai ficar ali embaixo. Se você deixar no não, ele não vai aparecer. Agora, se você quer pôr o nome do jogador sobre a cabeça dele, você vai vir em selecionar lado, pressionar o botão quadrado. E aqui em tipo de cursor, você vai deixar o nome do jogador. Perfeito. Feito isso, podemos retornar à partida e bora lá. Curtam um pouco o jogo aí. Já já eu falo com vocês. Vamos lá. Faz hora que eu não jogo aqui no Playstation 3. Então talvez eu esteja meio perdidão. Meio não, né? Bem perdido. Vamos lá. Como eu falei, faz hora que eu não jogo aqui no Play 3. Talvez eu me perca um pouco no começo. Vamos lá. Mas galera, o jogo tá bem bonito, tá bem bacana. Eu vou fazer um gol aqui primeiro. Daí eu... Eu já mostro os jogadores pra vocês. Mas o gráfico tá bem bonito, tá bem bacana mesmo. Bem realista. Eu vou abaixar um pouquinho a narração porque tá muito alto, acredito eu. Mas é isso aí. Vamos lá. Olha o lance aí do Haaland. Muito bonito. Podia ter chutado já, mas preferi fazer essa jogadinha e chutar. E o Ter Stegen defendeu muito bem, tá? Vamos lá. Primeira chance de escanteio. E vamos tentar fazer o gol aqui agora no escanteio. E o Haaland cabeceou aí. Olha só. Pegou o Ter Stegen ali saindo e quase fez o gol novamente, hein? Duas vezes tentando fazer o gol e quase conseguiu as duas vezes. E o goleirão tá esperto. Vamos lá. Cruzando de novo. Boa, voltou pra Sérgio Gomes. Bate colocadinho. Ter Stegen. Pegou firme. João Cancela. Não deixa essa bola chegar lá na frente. Porque se chegar no Lewandowski, vocês estão ligados que é... É triste, hein? Lewandowski, ele tem uma certa facilidade pra jogar ali que... Entristece a gente, hein? Hector e gol... Nossa, eu já tava contando o gol do Lewandowski agora. Sorte que o Anso Fá já desistiu ali, hein? Mas dava pra ele ter pego a bola, hein? Vamos lá. Cara, eu tô jogando aqui na tela do meu computador e na tela do meu computador tá dando um leve lag. Pra mim, jogar tá meio... Meio ruinzinho. Mas eu vou jogar aqui mesmo. Pra ficar tudo tranquilo. Opa, tá difícil tomar a bola dos caras. Tô acostumado, eu tava jogando só em futebol do Play 4. Então, acaba que eu... A jogabilidade aqui é diferente, né? Olha só que jogada, mano, do Anso Fá. Se ele faz esse gol, eu ia ficar muito triste porque ia ser um golaço, hein? Boa bola pro Grealish lá em cima. Agora é só vir bater colocadinho. Boa! Que gol, hein? Que gol. Seria um golaço se fosse o do Grealish mesmo, hein? Mas o Marreza aproveitou ali o rebote e fez um golaço. Um golaço não. Tipo um golaço, um golzinho. Fez um golzinho. Mas aí, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês a face dos jogadores aqui no PlayStation 3, tá? Vamos esperar aqui aparecer o lance do replay. Tá funcionando certinho, mas vocês já podem até ver um pouco da face dos jogadores aí nas comemorações. A torcida, obviamente, tá bem realista. 100% realista. Sensacional. E olha lá. Vamos lá. Aqui é o replay mostrando um pouco do estádio também, infelizmente. Mas o Grealish pegou. Bateu colocado. Ah, mas olha, o zagueiro chutou pra cima do Zé de Teresteg. Teresteg espalmou e a bola voltou, hein? Vamos lá. Então, vamos pressionar o botão Start aqui. Pressionando o botão Start. Vamos aqui pra aba de replay e vamos ver a face dos jogadores, tá? Primeiramente, vamos dar uma mostrada nela que é a tão querida bola. Vamos dar uma olhadinha aqui também no lance, né? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo aproximar bem a câmera. Com essa câmera aqui. Olha só, o gramado pra um Playstation 3 tá bom, né? Deixa eu ver se eu consigo dar uma movimentada na câmera de boa. Obviamente, não tem, como diz, animação no gramado, né? Vamos dar uma adiantadinha. Ah, mas aqui não vai mostrar nada porque vai mostrar só o lance agora que o cara deu um chute na bola. Mas vamos lá. Mostrar a face dos jogadores. Primeiramente, temos o Robert Lewandowski. Nem deu tempo, cara, dele chutar a bola ali, mano. Deixa eu esperar. Pera aí, galera. Eu vou fazer um... Pra ele dar mais uma caminhada ali. Pra poder fazer a gravação. Aí, agora já dá. Agora já vai dar pra ver bem o rosto deles. Porque já vai estar mexido um pouco mais. Então, começando aqui por Robert Lewandowski. Deixa eu voltar aqui um pouco a câmera. E temos aqui o jogador Lewandowski. Muito parecido, galera. Sensacional, olha. Pra um Playstation 3 tá um gráfico muito bacana. Eu achei bem semelhante. Temos aqui o Ansu Fati também bem parecidão. Olha só. Temos aqui o Rafinha. Vamos ver o Rafinha aqui desse lado aqui. Ó, tatuaginha ali atrás da orelha. Também bem parecido. Mostrando até o suor do jogador. Muito bacana. Temos o Pedri. Pedri também tá bem parecido, galera. Pra ser bem sincero, até mais parecido que o Pedri do FIFA 22, tá? Temos aqui o Kisier. Vamos lá. O Kisier também tá bem semelhante. Temos o Sérgio Busquets. Sérgio Busquets também muito parecido. Sensacional. Temos aqui o Jordi Alba. Também tá meio cabulosão, mas tá parecido também. Temos o Bellerin. Vamos ver aqui se ele tá parecido. Tá semelhante também, bem parecidão. Temos o Christensen. Também bem parecido. Show de bola, bem bacana. E aqui temos o Héctor, se não me engano, alguma coisa. Deixa eu ver. Aú Araújo. Algum coisinha, na verdade. Não é nem o Héctor, não. Aú Araújo aqui também bem semelhante. Ter Stegen. Também muito parecido. Do outro lado temos aqui Erling Haaland. O Haaland, pra ser bem sincero, ele tá parecido, mas não tá tão parecido. Ele tá meio bonecão, né, cara? Olha só. Antes que levou um soco na orelha ali, a orelha dele tá vermelha, mano. Dos dois lados. Mas tá bem bacana também. Temos aqui o Grealish. O Grealish até que tá bem semelhante, não é mesmo? Bem bacana. Temos aqui o Mahrez. Vamos lá, não sei se é assim que pronuncia, mas eu vou falar assim. O Mahrez também tá bem parecido. Muito bacana. E Kai Gundogan. Também muito semelhante. Kevin De Bruyne. Tá parecidão sim. Tá bem bacana também. Temos aqui o Philips, se não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Não sei dizer se tá parecido. Não conheço muito bem esse jogador. Tem esse outro aqui, genericão. Né? Esse aqui tá genérico. Tá um jogadorzinho. O Gomes tá muito genérico. Temos aqui o João Cancelo. O João Cancelo sim tá parecido. Até o cabelo tá bem detalhadinho. Assim, muito bacana. Temos aqui o Laporte. Também bem parecido. Temos o outro zagueirão que é o Stone, se não me engano. Não, é o Ruben. Ruben também muito show de bola parecido. E aqui o Ederson também, né? Muito realista também. A tatuagem ali no pescoço. Temos um smile atrás da orelha. E é isso aí. Muito bacana mesmo, galera. Vou mostrar pra vocês aqui a questão do estádio. Olha só, muito realista também. Muito bonito. A torcida, obviamente, não é tão real. Mas tá bem da hora. Agora vamos lá pra partida novamente então, galera. Então vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar fazer mais um gol aqui. Como eu falei, agora sim. Eu vou só encerrar essa partida aqui. Daí a gente já finaliza o vídeo. Tá? Porque a gente já fez tudo. Mostrou tudo que tinha que mostrar pra vocês. E agora é só mesmo o detalhe da... Do jogo mesmo. E olha que golaço que a gente tem que fazer com o Grealish aqui, hein? De Bruyne de fora. Nossa. Manos do céu. Que chutaço do Kevin De Bruyne ali, hein? Olha só esse lance, cara. Vou mostrar o replay pra vocês aí. Confiram comigo. Joguei a bola pra trás. De Bruyne chutou. Olha só que bordoada, cara. Foi um pouquinho pro lado. Não tinha chance pro Ederson ali. A bola foi muito rápida. Ia ser um golaço, hein? Vamos lá. Como eu falei pra vocês, o uniforme também tá bem bonito. Tá bem detalhadinho o jogo. Pro Playstation 3 tá ótimo. Já está atualizadão, né, cara? É o EFootball 2023 aqui pro Playstation 3, galera. Então, você que tem um Playstation 3 aí e quer esse patch aqui, ou até mesmo o outro que eu comentei, que é o Potato Patch. É só você dar uma procurada no nosso canal aí, que tem todos os arquivos necessários pra você ter esse patch aí no seu console, tá bom? Então, é só procurar aí que você vai encontrar com certeza, tá? Além disso, temos outros vídeos aí, como também o review já do FIFA 2023 no Playstation 4. Review, tipo, do Potato Patch, que é o outro patch diferente desse daqui. Temos ali as partidas do EFootball 2023 também no Playstation 4. É só você dar uma procuradinha aí, que vai dar certo, tá? Vamos lá, mais um golzinho. Boa, o Ederson defendeu, hein, galera? Se você quer correr mais rápido nesse jogo aqui, é muito simples, tá? Quando você estiver correndo agora, igual aqui, ó. Pode ver que eu dei uma jogadinha com a bola pra cima, olha só. Quando você estiver correndo, segurando o botão R1, você vai dar um clique no analógico direito e vai soltar o R1. Assim que você soltar ele, erguer a bola, você clica no R1 novamente, tá? Ele vai dar, tipo, meio que um erguidinho na bola ali. Vamos lá, mais um escanteio aqui. Vamos tentar fazer mais um gol aqui com o Haaland, não. Tocou pra trás. Uou, tocou pra trás. Meio errada aqui essa bola, hein. E se o Lewandowski vai pra frente aqui agora, é sem chance, hein. Vamos lá, vamos tentar recuperar essa bola aqui. Do Anzo Fati. Boa, já recuperemos. Bola pra Haaland. Boa bola pro Kai Gundogan. Dribla, boa, cruza. Cabeça, não deu. E a bola recuperada ali pelo time do Barcelona. Vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos deixar aí, não. E pra você dar um tranco mais forte no jogador ali, você clica duas vezes com o X na hora de for marcar, tá, galera? Aí já vai dar um tranco bem forte no jogador. Vai dar, tipo, um jogo de corpo, ó. Boa. Nossa, cara, você tem uma jogadinha aqui de corpo, driblar um pouco, não deu muito certo, ó. Final do primeiro tempo, um a zero pra gente. Então vamos tocando assim, vamos pra cima. Lembrando, se você já tá gostando desse vídeo, não esquece de deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não esquece de ativar o sininho de notificações pra ficar ligado em todas as novidades aqui do canal, beleza? Então, bora lá. Olha, galera, primeiro tempo, um a zero pra gente. 51% pós-de-bola, 49% para o Barcelona, 9 chutes nossos, 5 foram pra um gol, o Barcelona deu um chute só. Tivemos 3 escanteios, 36 passes realizados, 2 cruzamentos, 6 interceptações, 5 desarmes e 1 defesa. Enquanto o Barcelona teve 34 passes, nenhum cruzamento, 6 interceptações também, 2 desarmes e 4 defesas, tá? Então vamos pro segundo tempo, não vou fazer substituição ainda, mas eu vou substituir no segundo tempo. Vou colocar o Phil Folden para jogar também, que eu acho que ele é um cara muito bom pra jogar. Assim como o Bernardo Silva, se não me engano, acho que tem aqui também. Vamos lá. Opa, gente, podia ter pego a bola ali agora, hein? Marres, De Bruyne, marca. Vai tocar ali em cima. Nossa, marcou quando eu falei que ia tocar, mas não conseguimos marcar. Agora foi falta, hein? E olha a jogada do Lewandowski. Nossa, travemos na hora, galera. Travemos na hora, senão teríamos levado o gol ali agora, hein? Com o Lewandowski não dá pra brincar, hein? Vamos lá. Vamos aguardar aqui. E foi tiro de meta, graças a Deus. Vamos lá, vamos pra cima. Mas e vocês estão vendo aí, cara? Pro Playstation 3 a gente tem esse jogo sensacional, que é o E-Football 2023, tá? O meu parceiro que me perguntou lá no vídeo aí, irmão, mostra certinho aí como colocar pênaltis de prorrogação no jogo, tá? Foi o que eu fiz nessa partida aqui. A gente ativou os dois. Então, se você estava com essa dúvida, agora não vai estar mais, porque eu já mostrei aqui no vídeo como fazer tudo isso e assim como todos os outros modos de jogo que tem no game também pra você jogar. Nossa, galerinha, fiz uma jogadinha bacana. Porém, não tive êxito em concluir, né? Cara, o Barça tá indo pra cima, galerinha. Não vamos deixar. Boa, De Bruyne. Que carrinho. Bom, hein? Deu boa, deu boa. Vamos fazer uma substituiçãozinha aqui, galera, bem rápida. Vamos aqui, então, estar tirando o Grealish. Colocando o Phil Foden, né? Que cara, joga demais. Eu acho o Phil Foden muito bom jogador. Bernardo Silva no lugar de Gundogan. Opa, e cai Gundogan. Aqui. E fechou. Deixa eu ver se tem algum outro jogador interessante colocar não. Só isso mesmo. E vamos pra partida. A gente pode fazer até seis substituições, mas vou fazer somente essas duas mesmo, que é o necessário pra gente. Não sei se vocês perceberam, mas provavelmente sim. Tá o placar ali, temático já, da Copa do Mundo. Assim, pelo menos, não amistoso, tá? Mas durante as partidas, ele muda, tá, galera? Ah, você tá fazendo uma partida da Champions League, que vai ser o placar da Champions League, tá? E por aí vai. Nossa, cara. Eu toquei a bola um pouquinho atrasado. Vamos lá. E ali em cima temos o placar, a telinha da Fox Sports, né? Tem vídeo no canal também de como instalar narrações, galera, tá? E essas narrações podem ser aí desde Galvão Bueno, André Reynin, Kleber Machado, Luiz Roberto. É, por aí vai. Nossa. Ih, agora complicou. Ele vai tocar ali em cima de volta. Não podemos deixar chegar. E estamos se defendendo bem até, cara. Estamos se defendendo muito bem. Só não estamos tendo êxito demais, cara. Vamos lá. Temos que aproveitar um pouco melhor essa partida aqui. Dá bem pra gente ganhar de mais do que 1x0. Só não estamos conseguindo aproveitar. Boa. Que bola pro Bernardo Silva. Que já adiantou pra Haaland. Que já perdeu. Cara, o Haaland tá ruim. Tá ruimzinho aqui, hein? Opa, deu uma bugada na tela. Êêêêê, videozinho. Desculpa aí, galera. Minha plaquinha de captura também já faz um tempinho que tá comigo. Acho que ela já tá falando assim. Cara, não tô aguentando mais. Tá na hora de você me trocar. Você não acha? Opa, jogadinha boa do Phil Fold, hein? Eita. O Phil Fold acabou se atrapalhando ali. Vai tocar lá em cima. Certeza, sabia disso? Minha plaquinha de captura, galera, já tá bem antiga. Então, acho que é meio comum já ela começar a falhar. Tá na hora de eu comprar outra. Eu já tenho ela desde julho. Junho do ano passado. Junho, julho. Alguma coisa do tipo. E julho, agosto, mais ou menos. E ela já tá com um ano de uso aqui. Ela é daquela de 60 reais ainda, né? Aquela bem simplesinha. Então, tá na hora de eu comprar um Avermid ali pra mim. E melhorar um pouco também a qualidade de vídeo pra vocês, cara. Boa, boa, boa. Laporte adianta essa bola. E agora é a hora do Phil Fold arregaçar. Mas já não foi. Opa. Tinha chance, sim. Tinha chance, sim. E quer ver o Barcelona empatar no final do jogo? Ah, não. Vai, né? E o Fold, hein? Vamos lá, pra cima. Que bolão pra Marris, cara. Vai alcançar, vai alcançar, vai alcançar. Não alcançou. Deveria ter apertado o botão X aqui ao invés de adiantar a bola com o triângulo, tá? Substituição vai entrar Ferran Torres no lugar do Rafinha. Tá? Temos as animações também de entrada e saída dos jogadores, tá bom? Vamos aguardar aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um antes de finalizar esse vídeo. E eu acho que pode ser ao contrário. Pode ser que o Barcelona faça um e esse jogo vai pra prorrogação, hein? Se for pra fazer mais um. Boa. Conseguimos sair da bola com a bola dali. E que bolão pra Marris, cara. Se eu não fizesse gol... Não faço mais. Boa. Final do jogo. A gente ainda conseguiu fazer mais um, hein? Três segundos... Três minutos de acréscimo. O Juiz tinha dado só mais um. E a gente conseguiu fazer um gol nos acréscimos, galera. E que passe, cara. E aqui eu juro pra vocês que eu achava que eu ia perder a bola aqui. Mas consegui cortar e cruzar pro ralo de cabeceira. Não deu boa, mas a bola voltou. E o Marris ainda bateu o colocadinho e fez o gol da vitória. Porque agora é impossível o Barcelona reverter essa placar. Porque até mesmo eu acredito que na hora que eles rolar a bola ali no meio campo, vai ser finalizado o jogo, tá? E assim também, consequentemente, o nosso vídeo, tá? Então vamos aguardar aqui só pra ver. E fim de jogo, galera. Terminou o jogo aqui com dois gols do Marris, tá? Ambos foram do mesmo jogador. E a gente conseguiu ganhar do Barcelona aqui de 2x0, tá bom? Pressionamos o botão Start. Que tem a comemoração dos carinhas ali, certo? E no final, pressionamos o botão Start. Vai mostrar os melhores momentos, né? Pressionamos o botão Start novamente. Aqui a gente tem os dados do jogo. Como é que foi. Pressionamos o X. E aqui ele vai te dar a opção de selecionar o jogo novamente. Selecionar o time, menu principal, registro individual dos jogadores e os destaques. E ali em cima vocês podem ver as notas do jogo, tá? E o Marris foi eleito o melhor jogador da partida, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, se gostou, já deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E não esquece de ativar o sininho de notificações pra ficar ligado em todas as novidades aqui do canal, beleza? O canal aí tem conteúdos de Playstation 3, Playstation 4, Android e vai vir mais conteúdos também, beleza? Então muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Valeu!